A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. As declarações do UR sobre o Ramon. Eles fizeram observações sobre. Lembrando, se você quer assistir esses podcasts completos, os links estão na descrição. Eu tenho um assunto que eu vou colocar aqui pra vocês, que é legendário isso aqui. Vocês chegaram a ver? Não, eu não vi. Deixa eu colocar no áudio aqui. Urs. Urs respondeu que a distância está do Cebu e Ramon e concorda com os resultados. Que perguntaram pra ele se todo mundo fala a verdade em relação da distância que ele está dos dois. Aí ele dá essa resposta. How big is it? Is the gap even between the three of you? Or is it a very small gap? Is Chris way ahead of both? Like, what do you see? I mean, the Olympia judging was 100% fair. They both were in front of me, 100%. But, yeah, it's hard to say in what kind of direction this classic gonna shift. I mean, I can compare myself more to Chris and kind of like aesthetic and flow in my physique and the structure than I can with Ramon. I mean, Ramon is similar like Samson, just round and round and round. Let me ask you, since you're so direct, you went on to two more shows, Texas and Prague, and you won both. And now are you, I'm going to assume you're not going to wait until the Olympia, but is that like, when are you going to, are you going to do something like late summer? Like, do you have any idea yet? Are you going to do the Arnold? Who's going to do the Arnold? Who's going to do the Arnold? Come on. I'm definitely going to do the Arnold. You're going to do Brazil too? He wants to go to Brazil, okay? Yeah, Dad. I have something open up with a guy. I might sign up to Brazil as well then, in the middle of the house. Is Ramon? I'm going to hang around Samson if he doesn't move. I think he's going to do it, so... I want more battles with him, you know? Yeah. How far the Olympia was? In summary, in the first moment, he says that he recognizes that there is a distance between Ramon and Chris, where Ramon and Chris are still in front of him. But he also says that he would like to have more battles with Ramon. And he said that Mr. Olympia was 100% just. I don't think it was just because I think that Brion was going to have to be in front of him. I think that he did good there really. That he did good in this moment. I think that he was good at him. The third thing for him was that he fell in the middle. He fell in the middle. I fell in the middle. I fell in the middle. Because who saw the Edu, who was arbitrating, who was arbitrating, who was arbitrating, he said that he saw the Brion in the backstage and said that Brion was back. I thought that it was a very clear. I thought it was a very clear idea. Parece que ele não viu a mesma condição do Urs. O Calígula tá perguntando aí do Urs. A gente nem falou do Urs. A gente meteu o pau no Urs aí agora. Tá, o Urs é legal pra caramba, mas é cheio de pequeno. Mas eu gostei do Urs falando... Você viu o que ele falou hoje? Que ele vai no Urs? Do Ramon. Não, ele falou que... Que não tem como ganhar no Ramon? Perguntaram pra ele assim, você acha que... Quanto instante que você tá do... Você acha que o Chris tá numa distância do Ramon e você tá nessa distância do Ramon? Ele falou, não, os dois realmente estão em outro nível. Ele foi bem consciente de agir, ele tá bem inferior. Só que falou que o terceiro lugar foi justo. A gente já não acha que o terceiro foi justo. Então, é que quando você fala que se o terceiro lugar dele foi justo... Tá bom. E por que o Zan Canelli não tá lá do lado deles? Não, é porque o Bjorn não tá na frente do Urs. Exatamente. Então... Tem duas categorias que estão me deixando de saco cheio. É a clássico e a Mens. Puta que pariu, velho. A Mens não também está de fala. Não, e se você tentar ver a biquíni, então... Nossa senhora. Não, a biquíni não dá nem pra falar. Aí você perde os cabelos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí você fala... Os caras jogam o dado pra cima... Começa o campeonato. The show time. É a hora do show. É o show. É a hora do show. Entendeu? Tá... O circo tá armado... E vão... Vão festejar. É. Porque não... Tá aí por isso que eu não quero mais fazer... É... O podcast de comentarista que eu tava fazendo com os caras. Eu não quero mais. Sabe por quê? Se estressa. Porque me estressa demais. Exatamente. Eu não gosto de perder. Nem no para o ímpar. Então você pergunta pra mim uma coisa... Eu quero acertar. Eu quero ser assertivo. Eu quero ser coerente. Eu quero fazer um... Te dar uma resposta embasado. Não, não tem embasamento pra dar. É, pra embasar tem que ter embasamento. Aí você me pergunta uma coisa que não dá pra se embasar. Então aí eu não quero mais falar. Não quero ser mais comentarista. Por isso que eu... Não, nem fizique não tem como. Não quero mais. Nem fizique e biquinho. Deixa o Itinho lá ser comentarista. Ele que passa a ginástica mental pra justificar. O Itinho se livrou de mim. Não, que vai ter aqui ainda. Não, não, não. Ele se livrou. Sabe por que ele se livrou de mim? Porque ele tá continuando com esse trabalho dele de comentarista, de ficar comparando atleta, vários com bugalhos. E eu não quero mais. Sabe por quê? Porque eu não... Porque... Sabe por quê? Por isso que isso demanda tempo e energia. E agora o meu tempo e energia é com treinamento. É o que eu amo fazer. Boa, boa. Entendeu? É o que eu amo fazer. E eu não tô treinando qualquer um. Entendeu? Não, mas é... Eu tenho muita coisa que eu posso fazer. Tá estressando falar de... Porque você tem que fazer toda uma ginástica mental pra tentar entender e justificar o resultado que saiu dessas categorias aí. Teve um cara que mandou mensagem, ah, Peduca, você se fudeu, errou tudo. E quem acertou? Aí eu falei assim, tá, e quem acertou? Sabe bolão que a gente fez? Ninguém acertou. E quem sabia que esse cara ia ganhar o... A Messi... A Messi... A Messi... A Messi... É o cavalo... É o cavalo... É o cavalo... Como é que chama? No... Cavalo paraguaio, não. É o cavalo paraguaio. Porque ganhou o New York Pro, mas quem é que diz que quem ganhou o New York Pro vai ganhar a Olimpia? É. Você entendeu? E outra, posso falar? O que ganhou, se for pra pensar literalmente o que é Messi, ele é Messi, Zic, pra caramba. Não, foi justo, foi justo. Ele é um puta do Messi, Zic, na minha opinião. Não é ao contrário do que eu imagino pro Messi, Zic. Ele é completo, braço reto e não fino que nem aquela lombriga que ganhava. O Mr. Langolango. Nossa, ele era... Entendeu? O Langolango não era pra ficar difícil, era pra ficar mais pra trás. Porque não tem nada a ver o campeão com o Langolango. Nada a ver, cara. Pelo amor de Deus. Ali era demais. Ali os caras já estavam... Não, e eu vi uma comparação agora, esses dias aí, do que ganhou com o chefe do Franco. E aí, não sei... Eu vi, eu vi. Ah, eu tô ganhando. Tem chance? Eu falava, baseado no que eu tô vendo desse campeão, lógico que tem. Linha parecida. E aí, eu vi, eu vi.